Eita que droga pesada Toma muito cuidado para não ter uma mochileta Toca fogo, dá em casa, entra em troca o riolê Eu quero ver se você é agressivo Esfercadão da soveta do brinquedo da jupeta Eu quero ver se o raio esfercadão da soveta do brinquedo da jupeta Eu quero ver se você é agressivo Esfercadão da soveta do brinquedo da jupeta Cascavel no forró e banta Eita que droga pesada que não tem Toda esquina enlouquece, mata o velho e tropece e alucina Mostra que só uma porra, só tinha intocada É conhecida quem corria em vaquejada Tome muito cuidado pra não ter uma voz chilenta Toca fogo, daí casa entra droga violenta Eu quero ver se o Paulinho aguenta O encerrado na sorveta do brinquedo da jumenta Eu quero ver se o Mestre Orlando aguenta O encerrado na sorveta do brinquedo da jumenta Eu quero ver se o Mestre Orlando aguenta O encerrado na sorveta do brinquedo da jumenta Eu quero ver se o Raí aguenta O encerrado na sorveta do brinquedo da jumenta Pisa, pisa, casca, ué! Poscavel do forró Galera da BTR Hidrolândia Poscavel do forró Gráfica versátil Orneli do veículo Comigo biscoito, foto Cuidado com o véi, cuidado com o véi Eita velho macho, só pra se namorar Cuidado com o véi, cuidado com o véi Eita novinha, você não vai aguentar Cuidado com o véi, cuidado com o véi Eita velho macho, só pra se namorar Cuidado com o véi, cuidado com o véi Eita novinha, você não vai aguentar O meu avô é um velho raparigueso Deixava mó e casou, sai pra namorar Pega a novinha e vai gastar dinheiro O aposento dele é só pra namorar Diz, meu avô é um velho raparito Deixa a mamó em casa, sai pra namorar Pega a novinha e vai gastar dinheiro O aposento dele é só pra namorar Diz, cuidado com o ré, cuidado com o ré Eita, velho, macho, só pensa em namorar Cuidado com o ré, cuidado com o ré Eita, novinha, você não vai aguentar Você não vai aguentar o ré Puxa o foda e raí O bicho só é feio, mas toca demais Cuidado com o ré, cuidado com o ré Eita, velho, macho, só pensa em namorar Cuidado com o ré, cuidado com o ré Eita, novinha, você não vai aguentar Cuidado com o ré, cuidado com o ré Eita, velho, macho, só pensa em namorar Cuidado com o ré, cuidado com o ré Eita, novinha, você não vai aguentar O meu avô é um velho raparito Deixa a mamó em casa, sai pra namorar Pega a novinha e vai gastar dinheiro O aposento dele é só pra namorar O aposento dele é só pra namorar Eu disse o meu avô, é um velho raparito Deixa a mamó em casa, sai pra namorar Pega a novinha e vai gastar dinheiro O aposento dele é só pra namorar Olha, cuidado com o ré, cuidado com o ré Eita, velho, macho, só pensa em namorar Cuidado com o ré, cuidado com o ré Eita, velho, macho, só pensa em namorar